Organização Arte Marcial IKSPI-TLI for Formação Espiritual e Educação no Cidadania para o Treinador Sira. No treinador sira, obrigatório, tem que ter formação na preparação nacional com a educação no cidadania para o treinador IKSPI-TLI. No treino, no treino, é obrigatório, tem que ter formação na preparação nacional, tem que ter criatório e o nacionalismo tem que ter criatório e o capitalismo. Os cidadãos são certificados. Só o certificado é direto para os treinadores do clube da sucursal. Depois, a formação iranê remata durante o rosto é ser certificado. Certificado iranê é o certificado que é possível que a autoridade local, o que é o clube da sucursal. O que é que é o clube da sucursal? Isso é o clube da sucursal. Eu confiei que a formação iranê. É a primeira vez a formação nacional de clube da sucursal. Eu confiei que a formação iranê é o benefício para os treinadores. O ICSPI tem sido o clube da sucursal. O ICSPI tem sido o clube da sucursal. O CIDAD tem sido o formulario de recrutamento. Tem sido o clube da acertação que se inamãe. Mas se inamãe tem sido o formulario de que o ICSPI tem sido o clube da sucursal. O ICSPI tem sido o clube da sucursal. Clementino Maia, GMM.